Fala Carol, tudo bem? Primeiramente, pra mim é uma honra poder estar participando desse programa especial do rock e poder dar a minha opinião também, né? Bom, eu acho que é muito difícil pra gente poder falar e poder julgar uma pessoa, uma banda, ou esse ou aquele, como principal. Eu acho que é uma história aí que tá sacramentada na música, tanto nacional como internacional, e a gente tem que utilizar essas influências pras nossas músicas, trazer os arranjos, as letras, pegada e tudo mais. Afinal de contas, quem nunca tentou trazer alguma pegada rock and roll mesmo pra um show, pra uma composição, pra uma música, né? É uma influência, vai ser uma influência sempre muito marcante. Eu acho que, pra citar talvez um preferido, é complicadíssimo, né? Mas eu vou falar aqui, eu vou de Beatles e eu vou de Paul McCartney. Até por uma, que foi uma influência muito grande pra mim, pra minha vida, minha carreira. Meu pai sempre muito fã, então sempre cresci escutando. Então, tem diversas músicas, assim, que marcaram diversos períodos da minha vida. E ultimamente também eu tive a oportunidade, ao lado aí de um grande amigo, ao lado até da minha família também, de assistir e pegar o show do Paul McCartney aqui no Brasil e ver ali bem de frente, bem pertinho, foi maravilhoso, uma experiência única, assim, né?